Bom dia, boa tarde para todos internautas do canal Valjack oficial, para todos aqueles que estão hoje para nos seguir no nosso programa. Estamos mesmo abençoados junto com o nosso irmão Timba Robot, vocês que não serão decepcionados. As perguntas são minhas, as respostas são dele, então estamos aqui hoje, temos muita alegria hoje de estar convosco ao nosso programa Verdadeira História, na qual procuramos alguém que foi tanto, 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 tanto perguntado ao povo de Deus, para podermos abordar aquilo que é a sua vida artística e a sua vida cotidiana. E hoje nós conseguimos estar com o homem de Deus, ele estará aqui para poder responder com todas as vossas inquietações no dia de hoje, que na qual eu cumprimento o bom dia, irmão de Simba. Bom dia, paz do Senhor a todos. Como vai a saúde? Graças a Deus estamos bem. Em casa, família. Benção do Senhor. Para poder fazer lembrar o povo de Deus, o irmão de Simba acabou de casar há pouco tempo, já é casado, algo que muita gente estava já perguntando, mas ao longo do tempo da conversa vamos abordar sobre isso, como vai a carreira artística nesse momento. Graças a Deus está correndo muito bem, já em preparação dos novos trabalhos, que daqui a pouco vai sair então, estamos expectantemente, vamos a crer que vai ser mais uma benção. Qual o trabalho que está se preparando? Um singe, uma nova música? O novo álbum, de 30 faixas musicais. Por que tantas músicas assim? Eu tenho uma visão diferente, tem vários idiomas neste álbum, tem inglês, francês, português, lingala, por isso que nós, quando juntamos, deu 30 faixas musicais. Conseguiu escrever essas todas 30 músicas, foi bastante tempo para poder escrever isso tudo? Sim, fiz por aí, três anos, três anos a compor essas três, essas 30 faixas musicais, ainda estou a escrever. Normalmente as músicas passadas, teve um tempo que se lançou, mas não se esperou e está se preparando mais um outro álbum de 30 faixas. Será que não poderia ter um tempo passado à espera, ou o povo de Deus tinha que se alimentar já depressa com isso? Olha, eu tenho uma cultura que eu uso, eu lanço, vou começar agora, lançar depois de cinco anos. O álbum do Midaço Samuel já está caminhando de cinco anos, quer dizer, esse mês, até dia 25, vai completar cinco anos. Sim, por isso que eu disse que temos que lançar já o álbum, porque já faz tempo. Mas desde os cinco anos do álbum do Midaço Samuel, até este tempo, nós tivemos várias músicas que o irmão Simba lançou, que o povo de Deus não estava cansado sempre a lançar. Sim, lancei o álbum, mas temos que manter, e graças a Deus, temos que lançar a música Me Ajuda, Intervenção Divina, Eu Sou Ungido, Estou Dentro, Jesus Está No Barco, ainda não saiu, e outras músicas também. E não achas que todas as músicas, tipo quatro ou cinco, poderiam fazer já um álbum, que poderíamos considerar já são dois álbumes até as músicas? Não, não, não. É mesmo só para manter, por isso que nós temos que pensarmos nisso, porque as pessoas estavam nos felizes, já ouvimos a música do álbum Midaço Samuel, então eu lancei as outras músicas para as pessoas consumirem, mas principalmente quando temos concerto, não só para cantar as músicas do álbum do Midaço Samuel, também outras músicas que estamos a lançar agora. O álbum Midaço Samuel foi um dos álbuns que muito foi falado, Hermão Tzimba escreveu pouco, interpretou mais, trocou mais línguas e tudo mais, e estamos a ver, já há um outro álbum que está se preparando, então para com este álbum será que virá coisas mesmo da escritura própria em si, ou o povo vai se habituar daquilo que eles falam sempre? Não, mas se o povo diz que é mais interpretação, eu não sei, eu acho que eu interpretei duas músicas, que eu me lembro, que é Me Liberta Só e Tu És o Senhor, Me Liberta Só é do, são três, Maravilhoso, Me Liberta Só e Tu És o Senhor, se não me engano. O Midaço Samuel é uma música tão polêmica, é que trouxe muita polêmica, mas se nós formos a ver, essa música não tem autor, o que acontece, quando o Smith cantou, Michel Smith cantou, se nós formos analisar bem, é o Inário, mas como ele é quem lançou, logo sai como se fosse, é como o ator da música, mas são Inários, então eu acho que as pessoas têm que entender um bocadinho, alguém lançou, mas não é propriamente dele, é o Inário. Não, não, minto, minto, é tudo mentira, até por acaso nós temos uma ligação muito boa, falamos no Instagram, falamos no WhatsApp, e se Deus quiser, até ainda este ano, podemos estar junto no Aclamogesi. Tem boa ligação, se disse aqui o irmão de Simba Robote, que não teve nenhuma ligação da parte do músico, porque conseguiu conversar com ele e falam com ele numa boa atitude. Qual a relação que o irmão de Simba tem com seus irmãos cá em país da música gospel? Temos boa ligação. Boa, podemos estar juntos, mas não estamos misturados. Podemos estar juntos, não estamos misturados. Sim, temos boas relações, mas não estamos misturados. Como o Simba Robote, começamos ainda da tua faixa de carreira, começou-se aonde, veio de onde, como que foi a sua evolução? Eu tenho que tirar essa púlga que está por detrás dos ouvidos. Primeiro, eu nasci em Cacoaco, na Rua do Espelho. Quem conhece o colégio Sacrinor, agora o Sacrinor, antigamente era Sacriberto, eu estudei lá. E teve uma fase, tínhamos que sair de Cacoaco para Mabora. Eu fiz muito tempo na Mabora, muito tempo mesmo, muito tempo. E daí, comecei me habituando, eu não conseguia falar lingala. Mas estando com os nossos irmãos que falam lingala, logo comecei a falar. Como eu gostava mesmo de falar essa língua, até porque eu também sou mesmo bacongo. Não tinha como não saber falar lingala. Então, daí, a minha língua ficou pesada, ficou pesada. E muita gente pensa que não. O irmão Timba, eu não conheço o Congo. Eu acho que já disse isso em vários programas. Eu não conheço o Congo, quero conhecer. Acho que a primeira vez para eu conhecer o Congo vai ser este convite. Por meio deste convite que estarei lá. O homem de Deus está a fazer, para mim participar neste grande concerto. Então, sobre a sua evolução, quando chegou a Mabora, a música começou a evoluir em sua própria banda? Estavas numa igreja? Sim. Não, estava numa igreja. Um músico sem pai espiritual. É como se fosse um carro sem travão. Então, tinha que procurar um pai espiritual. Congreguei na igreja Selô de Cristo, no pastor Jafete, onde o reverendo é o pastor Tito. E daí, fui batizado e comecei a fazer a minha obra. Lá teve alguém que estava destruindo a música? Sim, olha, eu vou também tirar essa pulga dos ouvidos. Eu só tenho um pai. Que é o irmão Chandelier. Irmão Chandelier. O Chandelier, quem me enquadrou na música. Não tem mais ninguém. Para além dele, já não tem mais ninguém. O irmão Chandelier, muitos parabéns. A pessoa que você enquadrou está a tomar a posse agora. Porque tem um irmão que disse que o irmão Chandelier cantava. Não gostava de cantar. Eu que fui pedir a sua mãe. Porque a mãe dele não gostava que ele canta. Não gostava que ele faça essas coisas. Eu fui lhe buscar. Comecei com ele num grupo. Começamos a tocar e tudo mais. Em todo lugar que ele ia, era para mim a própria razão. Olha, o fato de alguém te convidar para tu entrar num grupo, não implica dizer que ele é quem te ensinou a cantar. Quando eu entro no grupo, já cantava. Como é que eu vou entrar no grupo? Depois do meu grupo, da igreja. Grupo independente. Como é que eu vou entrar e não sei cantar? E é complicado. É complicado. As pessoas que... Tem pessoas que querem ganhar fama. Querem... Já sabe que aquela pessoa está lá, quer ganhar fama. Não, eu também. Não. Não. Eu só tenho um pai na música. Só tenho um pai na música. E a tua relação com esses irmãos, músicos, que um dia você fizeste parte com eles, numa vida artística, em eventos, como é que hoje está o irmão Tzimba Robote. Depois da música, me dá seu Samuel impactar Angola. O irmão se afastou dos irmãos. O irmão, agora, como se diz, estamos juntos, não estamos misturados, mas também pode-se ajudar, pode-se estar junto com esse irmão. Mas o irmão Tzimba não faz isso, se afastou, está na dele, esqueceu de tudo quanto que viveram, esqueceu de tudo quanto foram os bons momentos, esqueceu dessas pessoas que passaram nos concertos, nas vigílias, de fungos, de arroz, de massa. Mas o irmão Tzimba, agora está na dele, não quero pensar nesses, pensando que pode ser também uma da mão, que pode ajudar naqueles também, poder chegar onde que ela está. Não, nós temos boa relação com todos, até porque eu sou simples, quando me encontro com os meus da batalha, tenho sempre aquele querido especial e tenho sempre aquela maneira, como posso dizer, carinhosamente para estar com os meus do mesmo aperta. Tem momentos que talvez tenhamos tempo para nós conseguir comer, fui junto, mas já não tem mais aquele tempo, porque por causa de alguns cargos, de alguns trabalhos que tenho feito, agenda daqui, agenda dali, por isso, é mesmo só por isso, mas estamos sempre juntos, quando nos encontramos, principalmente quando tem, sei que não, tem uma festa, um funeral, tenho que estar lá mesmo sabendo que não, não, essas aqui são pessoas que batalharam comigo. E sabendo que são pessoas que batalharam contigo, não podes dar uma de mão, não podes dar um puxão para poder chegar em um nível elevado da música gospel aqui no país? Existe algo que, para isso também me deixa um bocadinho triste, porque é por isso que Jesus dizia sempre, nenhum profeta é aceito na sua terra. Porque logo quando você, quando Deus te exalta, as pessoas, algo que vem sempre na mente das pessoas que pegam o feitiço, então como eu peguei o feitiço, cada pessoa vai com o feitiço, eu como tenho o feitiço, fica no meu canto com o meu feitiço. Mas Jesus era falado de muita forma, mas isso não impediu para ele poder ajudar? Não, mas eu tenho amor ao próximo de ajudar os meus próximos, mas isso também depende de cada pessoa. Eu não posso logo ir, não, tens que não. Já somos adultos, temos responsabilidade, então temos que, tu tens que analisar e pensar, epa, se eu me apegar com essa pessoa, posso ganhar, posso ter um passo mais em frente, então. Se eu não quero, não tenho nada para fazer. Uma das coisas que prova que o irmão, talvez também que não ajuda, o irmão organiza muitas atividades, e na qual nas atividades fomos conhecer que o irmão próprio é autotela dos convidados que lá estão dentro das suas atividades. E dentro desses convidados, você não quer que esteja com seus irmãos que vieram de muito longe. Você opta mais para aqueles que já subsaíram, o irmão Miguel Buila, a irmã Jolie Macanda, o irmão não sei se é o que. Mas aqueles outros que você veste com ele, pode ser também um meio de fazer com que o mundo vê eles. Mas o irmão não faz isso durante as suas atividades. Quando nós estamos a preparar uma atividade, oramos, pedimos a orientação e temos a convicção. E a sermão sempre a convidar alguém é porque se sentiu convicto que tem que convidar aquela pessoa. Aqueles que não são convidados, não sentes o convicto deles convidar? É claro. Mas isso não impede amanhã se organizar uma atividade e convidar. Por isso que eu disse, tudo é a base da oração. Deus tem que me tocar. Dizem, não, tens que convidar esse. Eu acho que hoje estava a falar com alguém e me senti tocado. Eu disse assim, tem um show, mas vou te precisar. É novo talento, não tem fama, não é conhecido. Mas Deus me tocou. Então isso não tem nada a ver. Isso é pela convicção. Deus que nos orienta. Você espera que Deus te toca da tua própria vontade e você não faz. Não podes ajudar. Sim. Não posso fazer isso. Olha, é gospel. E requer muita espiritualidade. E requer muita responsabilidade. Altar não é coisa de brincar. Altar pode destruir. Altar pode construir. Quando eles convidavam a ti, não havia muita responsabilidade na sua gratuidade. Aí não sei. Eu não sei. Não sei o que está a falar dessa parte. Eu também, eu só me convido. Eu só me convida. Se eu me convida, eu vou. Não, esse é meu irmão? Vou. Talvez ele orou. E Deus lhe convenceu que tem que ser só eu. O que está na base de não desenvolvimento da música gospel em Angola. Disseram que é uma das coisas. Nós, os músicos angolanos, não queremos nos ajudar um ao outro. Angola tem uma faixa muito baixa na música gospel. Porque cada um quer trabalhar na sua parte. Cada um quer trabalhar no seu lado. Enquanto que músicos sul-africanos, nigerianos, congolês, são músicos mais puxados. Trabalham na união. E aqui em Angola, a falta de união. Essa conversa é muito... Existem profundezas aí. Existem profundezas. É o seguinte. Não é porque... Nós não queremos nos ajudar uns aos outros. Eu acho que eu acabei de dizer há pouco. Tem pessoas que não... Sabe mesmo que Deus exaltou. Primeira coisa, não aceita a graça da própria pessoa que Deus exaltou. E depois, existe muita falsidade no seu gospel. Não, mas a Bíblia está a dizer que não podemos pagar na mesma moeda. Quando alguém faz mal, você pode fazer bem para ele. Não, por isso que eu disse. Eu, quando me sinto convencido para convidar alguém, convido. Até você não me... Mas não faz aquilo que a Escritura diz, que quando a Escritura diz que não mesmo alguém fazer mal, você pode fazer bem. Você, contrário à Escritura, faz quando você quer. Não, eu faço. Eu faço bem. Vou falar desses irmãos. Tipo, eu tive um concerto no Cine África. Tem um concerto no Cine África que eu convidei os meus. Quando é lá no gueto, você convida os teus. Quando é para mais cidades, não. Vocês aqui não pisam. Ficam lá no gueto. Será que... Queimam lá no gueto. Não. Não. Será que... E eles não estão aí lá na cidade? Porque eles estão sentindo mesmo que eles são do gueto. Você é só do Cine África. Aqui você não pode pisar. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. E eles não estão aí lá na cidade? Porque eles estão sentindo mesmo que eles são do gueto. Você é só do Cine África. Aqui você não pode pisar. Não, mas tem vários concertos que eu já convidei. Os meus... Os meus... Os meus de batalha, né? Que começaram comigo desde a fase de... Dizem como... Desde a fase que não tinha nada. A fase de fofo. De arroz branco, né? Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Estamos aí devagar, devagar. Não queremos ir com muita pressa. Hoje estamos aqui mesmo para responder com todas as perguntas. O irmão Tsimba é ido nas atividades. Mas notou-se uma grande irresponsabilidade. Uma parte de algumas pessoas que enviaram suas perguntas. Disseram, irmão mesmo não vir na atividade, mesmo não querer vir na atividade, ele aceita que virá. O irmão mesmo que negociaram bem na atividade, ele dá permissão. Não, pôs a minha fotografia. Mesmo pôr a fotografia, depois do tempo não aparece. O irmão é exigente mais no valor e colocou-se a adoração de lado. Esqueceu que ele é um adorador, não é um homem que tem que colocar mais o dinheiro à frente. Embora que o dinheiro faça parte da música. O irmão é um dos irmãos que... Tenho que responder primeiro. É muitas perguntas que você tem que responder. Estou a fazer muitas perguntas porque já vamos deixar essa faixa para entrar em uma outra faixa. A verdadeira história tem a parte musical, tem a parte social. Então, como isso afasta ainda das atividades, vamos falar ainda só das atividades. É um irmão que exige muito dos valores. E com esses valores, se você não tiver, não aparece. Então, para ir não muito distante, o que o senhor tem a ver com o coração, com esse tipo de atos nas atividades? Não, eu acho que as pessoas não entendem. Primeiramente, eu tenho uma banda. Não trabalho sozinho. O pessoal que trabalha comigo são responsáveis. São pais de família. Então, evangelho é de graça. Mas evangelização requer dinheiro. Para mim, vir na atividade é preciso táxi. Táxi, táxi básico. Gasolina do carro. Deixa eu falar. É algo muito básico. Não, gasolina de carro. Será que... Será que eu posso falar? Toda honra e agora pertence a Cristo. Mas Deus pertence a mim. O dinheiro... O dinheiro que pertence a ti, a honra pertence ao Cristo. Sim! Não, mas como é que eu vou vir numa atividade? Com uma calça rasgada, com uma camisa rasgada. Depois, tem pessoas que tocam comigo que são responsáveis. Outra coisa. Exijo, mas... Quer dizer, eu aceito colocar o meu rosto no panfleto, mas não apareço. Se eu não aparecer naquela atividade e me pagar o cachê, eu tenho a responsabilidade de devolver o dinheiro. E por que você, sabendo que não vai aparecer as seitas que... Não, não é porque eu vou aparecer. As nossas igrejas têm uma coisa. Dizem que o culto pode começar 15 horas. Eu posso chegar 15 e 20. Mas você chega 15 e 20 e o culto ainda não começou. Já tem outro sítio que você marcou para 15 e 40. E logo complica a nossa agenda. Eu acho que tem a ver mais com os nossos líderes, em termos de horário, para começarem a ser bem cautelosos e ser bem... Como posso dizer? O teu cachê, normalmente, é só nos cultos ou para os concertos? Ou você não importa? Qualquer lugar que você me convidar tem... Não é para os... Olha, eu cantei numa igreja. Depois de eu cantar, sabendo que eu fui com os irmãos que trabalham comigo. Sabe se me deram o quê? Me deram quatro cartões de saldo. Agora me disseram, será que os irmãos vão com o mesmo saldo? Você conversasse com ele que eles tinham que dar um dinheiro? Muito bem. Estás a ver? Tem outras coisas que os nossos líderes é que tem que ter aquele coração. Sabendo que não... Os irmãos vieram. Vieram fazer o trabalho. Porque é um trabalho. Olha, o Messi ganha euros por causa do pé dele. Tem um dos músicos de fora. Só porque não pode se comparar Messi e você. Você é um adorador e aquele é um Messi de futebol. Calma só, vou chegar lá. Falei com um dos artistas de fora. Para virem aqui. Para vir aqui. Para vir aqui para nós adorarmos o nome do Senhor. Sabe, você disse que o caixa dele é quanto? 23 mil dólares. 23 mil dólares. Aquele em que é irmão e mandamos som. Não, eu não sei. Eu não quero aqui falar no nome de ninguém. Só disse. Está a ver? Ele tem família. Não, mas há uma diferença de tirar uma pessoa de um outro país para outro país. Não. E da sua casa para uma igreja. O nosso problema é o quê? Honramos mais as pessoas de fora do que as pessoas de dentro. Não, mas ele vai para o avião. Não sei se eu que essa toda coisa. Agora, você vai sair de casa para a igreja. É um valor diferente da pessoa. É tipo irmão de Simba também te convidado, por exemplo, no África do Sul, na Nigéria. Tem que exigir esse tipo de coisa. Olha, é um trabalho. Eu tenho família. Dependo desse trabalho. Então, tenho que valorizar o meu trabalho. Quem quer me convidar tem que valorizar o meu trabalho. Ele próprio. Ele até não quer mais saber de nada. Não tem o agente, ele. Não, não, não. Eu tenho. O agente do irmão de Simba é quem? Eu posso mostrar aqui. Eu tenho. O agente do irmão de Simba é... Não, não pode mostrar. É só dizer o nome dele. O agente. Te cumprimentamos aí. O agente invisível. Luiz Nunes. Luiz Nunes. Danger. Danger. Ele é que é o meu agente. Você que faz com que o irmão de Simba venha nas atividades atrasado e outras atividades gastar dinheiro para ele não vir. Eu acho que já expliquei isso acerca do atraso. Não é nós, artistas, que erramos. E a produtora já não está mais na produtora? Porque o irmão de Simba já não faz mais parte da produtora. Não. Eu acho que tenho que tentar esclarecer um bocadinho. É o seguinte. Nós tivemos uma colaboração. Colaboração. Sim. Simba Roboto não é propriamente da produtora. Mas trabalhamos em colaboração. Quer dizer, você dá 50%. Eu também dou 50%. E juntamos. Quer dizer, juntamos útil e agradável. Não é porque sou a 100% da produtora. Não. Nada disso. Eu continuo a trabalhar. Continuo a trabalhar no estúdio do AD. Não. Eu continuo a trabalhar os meus projetos, os meus novos projetos. Está sendo feito lá. Você está dizendo que estás lá demais para a gravação, não para um trabalho como era feito. Sim. Existem fases que você... Dizem como. Existem fases das vacas. Você já não está mais junto. Não. Nada disso. Existem momentos que você tem que estar junto. Existem momentos que você tem que ir para você fazer outras coisas. Então, nós trabalhamos com ele, fizemos tudo para a música, me dá a Samuel e o nosso quando a música foi, então ele viu que já... Não, 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 não. Se fosse, se fosse por isso, eu não poderia gravar mais. Não gravou nem curso de gravar em qualquer lugar que você... Não, 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 não. Eu, meu trabalho, desde o álbum do Me dá a Sô Samuel até agora, no álbum do Eu Sou Ungido, eu continuo a fazer na AD. E pagas o teu valor? Sim, normalmente. Agora, com o trabalho de colaboração, já não temos mais? Não, já não temos mais. Qual é a causa? Não, 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 não tem nenhuma causa. Não, 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 não tem nada a ver. Existem momentos que temos que andar juntos, existem momentos que temos que... Parece como se fosse Abraão e Loh. O Loh já te mandaram em Sodoma nesse momento. Não, 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 você é polêmico. Oh, só, as palavras estavam de ti, de ser se Abraão e Loh. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque existe uma fase em que temos que andar junto, existe uma fase em que temos que nos separar. Isso é normal. A separação é normal. A divisão aí, sim, é que é... Isso é normal. Vimos a presença de um dos irmãos do Congo Democrático do nosso país, o irmão Emanuel Moçongo, que eu já citei a outra vez. Ele estava conosco cá e foi um dos convidados do concerto do Cine Atlântico e trabalhou junto com o irmão Zimba. Qual foi o impacto e a graça que você sentiu em trabalhar com o mesmo alfetrião? Olha, pela graça do Senhor, a atividade ocorreu muito bem. Foi mais uma experiência que aumentou mais algo na minha carreira. e depois partilhar o mesmo palco com um dos adoradores do nosso país vizinho, que é o Congo Democrático. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Você sentiu muito bem trabalhar com o irmão? Muito bem, muito bem. Sobre o valor de entrada, muita gente reclamou se foi um valor muito estipulado. Aquilo dependeu do irmão Zimba, da produção que organizou a atividade? Não, dependeu mais da produção, porque eu apenas sou músico, vendi a minha visão. E a produtora que organizou, ela é que tem tudo, quer dizer, ela é que tem tudo para fazer. Quer dizer, eu não tinha nada, não tinha mesmo nada, não tinha mesmo nada para falar acerca dos ingressos. O irmão andou muito com o irmão Emanuel Moçong, vimos em muitas igrejas, participaram em muitos lugares, mas notamos a sua ausência no dia do seu concerto. O irmão não aparece, o irmão não vem. No concerto do irmão Emanuel Moçong, o irmão Zimba não aparece, não vem. Enquanto que passaram muitos momentos e chegou-se o momento da hora certa e ele fica só. Qual foi a razão disso? Não, não, existe, eu vou tentar esclarecer aqui um bocadinho, nós fizemos contrato com a produtora para um concerto, depois daquele concerto era o fim. Deixa, eu vou falar, eu estava no concerto, sim, estava no concerto. Como projeto era feito para a mamãe Julissa, uma das convidadas, por isso que vocês notaram que eu não estava no panfleto. Isso não tem nada a ver, eu estava no concerto e o concerto correu muito bem. Que procuramos a presença do irmão Zimba, não estava no concerto, não veio, abandonou o irmão Mano Moçongo. Não, não abandonei, não abandonei porque do Cine Atlântico veio na minha responsabilidade da produtora. Talvez ele não tenha entendido, porque depois ele vai estar nos assistindo, o irmão Emmanuel Moçongo. E quando eu estava no concerto, ele vai ter uma Алula Tkali, eu estava no concerto, você estava no concerto, o irmão Zimbab, e mesmo assim, e avisando que começou, o irmão Zimbab, as pessoas que foram na igreja, as pessoas que foram no concerto, o irmão Zimbab e, o irmão Zimbab, ela não está compreensenda. E quando dá uma janela, eu acho que... Esse é o contrato a ser chamado atlantico. Depois da ser chamado atlantico, eu tenho isso que é que o contrato tenharidgeado ser com os outros. Que os outros atendem para fazer emmanuel na tradução. Os velhos que vocês estão fazendo tais que é o que as que você faz com a manuel. Tempo ter que fazer emmanuel,제가 consegue fazer uma coisa com atlantico. Mas todos esses atendem, sombem são muitas vezes. Mas agora, eu estou presencial e presencialmente para mim, mas não nos jovens de lesda. Nós gostamos muito do Zimbá, mas nós gostamos muito do que esteja na volta, mas eles gostamos de presencialmente, eles apontam a força, para eles nos jovens. Neste fruto na África, a gente tem que fazer aqui, eles pensam que ele tem 17 anos, que é aquele que é. O Aba dizia que é aquele que é que não é o Betanã, em si, como o Boie, na igreja Tokuista, Simão Toku. Simão Toku está na Luguel com nós, mas a Mala Muna aqui com nós. O Conselho é esse lá para vender aquele que é bom. O Ipascana Zéuana. Vamos relaxar um pouquinho. Vamos ainda ao concerto do Sino Atlântico, ver como é que foi esse dueto do irmão Tsimba e o irmão Emanuel Mussongo. Como é que se adorou a Deus junto com o irmão e depois regressarmos. O nosso irmão, servo de Deus, Gibson Kiala e Valdejá que vão nos levar até aí e voltamos já já. Música 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 porque, as pessoas estão trabalhando e não conseguem trabalhar você está trabalhando você está trabalhando bem mas eu não tenho limites não tem uma solução de termos como eu tenho limites para trabalhar mas, a limites é isso, quem tem acesso é que se faz alguém, tem o que que você tem que fazer um Fui em Tchangu e, como se diz, quer dizer, vi um buraco e eu deixei esse buraco para largar. Então, querendo ou não, se eu deixar esse buraco até largar, vai criar mais outras situações. Então, tenho que tapar aquele buraco e quando você voltar para não encontrar mais o buraco. Não sei se eu consigo entender. Não sei se estou a entender. Foi uma das pessoas que ajudou na promoção do Irmão Simba de Música, Me Desce o Samuel e o primeiro álbum para a música até atingir o nível que atingiu? Sim. Não é a... Eu digo por quê? Porque naquela fase eu não sabia nada sobre o YouTube. Foi uma das igrejas que... Ele me levou em uma das igrejas que... Acho que é o Chequená, o Patriota. Uma igreja grande e que eu atuei. Foi a minha primeira vez. E... A Andemás, na Rádio Cairos, ela é quem me levou. E... Fiz um grande trabalho. E é uma das pessoas que me ajudaram a andar. Andar. Não digo... Não digo... Em termos tipo... Como posso dizer? De produção, mas de... Não, não. Não digo... Não digo... Não digo... Não digo... Não digo... Eu digo que eu tive que ter todo o mundo na língua. Olha... Para me dizer que eu estou falando... Como um cabelo... e a gente tem que fazer parte da música. A gente tem que fazer isso. 25% de gente tem que fazer isso. 25% de gente tem que fazer isso. 25% de gente tem que fazer isso. Ok, ok, ok. Eu acho que... Eu acho que os produtores são melhores para a língua, para a cinema, eles têm uma convicção. Ter parceiras, eu já me contatei, eles me contatei. Casaria me contatei. Eu já me contatei. A produção, talvez, eu já me contatei, mas, eu já me contatei nos 60 anos, eu te convociei para me participar, para eu fazer parte das... Não é só que você me contatei. Então, eles estão no bateu, eles estão no contato. Eles estão no solo aqui, no solo aqui, no solo aqui, eles estão no Poça, Mizi, que é aqui. Eles estão no fronteiro, e como é o Congo. Eles estão no solo aqui. Qual é o elemento que vocês trabalham com você? Bom, se vocês têm um plano de trabalho aqui, e o que vocês estão no colas, Foi claro que eles estão no passado. Eles estão no passado. E eles estão no passado? Eles estão no passado de vinte e de vinte e de sete parceira. Nós estamos no passado, então nós estamos no passado, assim, para estudar o conhecimento. mas foi baile ou moco pastor moís mi as 8 e dí a zéna combate a nível d'angola É que não é que ele tem a ser capaz de fazer isso. É que ele pensa que ele não consegue fazer isso. Mas ele não consegue, como não, ele vai ficar feliz. Mas ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Mas o meu contrato será diferente. Ou é uma coisa diferente? Não é uma coisa diferente, não é? Ou é uma coisa diferente. Eu digo, já os musicistas têm um problema muito. Eu entendi, como eu... Eu entendi, como eu... Eu entendi muito, porque a música... Eu entendi, como eu disse, Eu entendi, como eu disse, Eu entendi, porque eu não tenho nada, mas... Eu entendi, como eu sou uma coisa grave... Os musicistas estão no lobby, Eu entendi aqui. Eu entendi, como eu sou um pouco, eles começam a fazer isso. Eles são a base de eles. Eles são os inimigos entre os homens e os servidores, e os adoradores. Eles eram os que Jesus Cristo nos queridos, eles pensam que eles não estão aqui. Eles estão ali, eles estão ali, eles são a base de eles. Mas se não é o que eles estão a base de eles. Eu acho que eles estão a base de eles. Eu acho que eles são os nossos amigos. Eu não tenho certeza de que eles são os bebês e eles são os bebês. Eles são os bebês. Eles são a oferecido a campanhas. Estamos em um momento como o Ministro, a gente mora no dia. Quando a gente mora no seu dinheiro, não precisa pensar que não há a abandonamentação. Essa é uma pessoa que não estáってjando. Sim, acho que não tem uma consciência que não tem uma dominação. eles falam da situação que a gente vai ouvir uma situação que não vai ouvir a rígula e dizem que o prato sujo se lava dentro da casa a pessoa dizia a mão boa a senso que nunca vai ouvir uma senso que não vai ouvir a senso que não vai ouvir a senso que não vai ouvir a senso que não vai ouvir e aí eles arameis são chrétiens em quando consegue ver, se você ver se need um problema, se tem que exagir, se não forcher. Se você ver se que vai ficar com você, se você que é filho, se não forcher. Se você ver se não forcher, se você brilho aqui dentro do seu cabelo. Se você ver se afirmar aquele problema que você não vai me dar a 3, 4 e 4. Se você ver se manter dentro dele, este é o mesmo trabalho, a não ser feito. cause não Iis espanholi sejam só os seus bten você tem uma hipocrisia você tem uma tarefa de problema 昨 every se a pessoa de humanidade mas você tem confiança, por que você ingressa? leurs jovens são crescendo há um chamado dezerolic Birdman só uma coisa importante que você quer ir daher se não você quer é segura algo sem somos mas no quê, pelo menos essa é a razão do meu Instituto de leveraging Visita cor de Cristo. Isso é muito importante. Eu acho que temos que sermos aqui. Eu acho que é uma pessoa espirida no sério. eles moeten π � moussous munsambra o Kootan isona is a carah pow alex ayoo denny balian arre tourists gente pas sais comoy a bisli Di x now está libi a imparti sebili bache babana bongo Não devemos crer E realmente O caralho Não poderia crer E não dá O caralho Eu não tenho Só que nós vamos A sinal Eu sou E eu E não Má Agora Nós vamos A Nós vamos A nesta iglesia. Ele aprende a Ezekiel, e dizemos que o exe que o exe quebrou. O exe quebrou. O exe quebrou. O exe quebrou. Eu falo que o exe quebrou. Eu vim na iglesia. Eu vim na iglesia. Porque até o exe. Eu vim na iglesia. E quando você se perguntou, você vai ouvir uma pastora, você vai ouvir uma coisa mania, antes que você está vindo, você vai virar uma sa Heritage. Vamos a dizer que antes , você vai ouvir uma pessoa a falar de seus homens. Vamos a dizer o que agora, vamos para diminuir para que você espere a sua gente. Vamos a dizer que é isso mesmo. Tu não tem que ser o germano. Olha a sagesse. Vamos ver. É isso mesmo? Cabrinha, ebice, é para que você fale, sim. Ebice, abu e tika-tan. Vai dar isso. Deixa eu falar, mas o que você fala, compara, você precisa, eu não sei, tem. E foi que você fale, agir, para que você age, se comporta a vida. Você age, e você age, se você age, Eu tenho que ver que eu não quero viver rápido e não quero viver bem agora. Ainda todos vocês verem a mesma coisa. A gente vai viver com mais não quero viver com a vida. E eu tenho que viver com a vida. Eu tenho que viver isso aqui. Eu tenho que viver com a vida, quando eles têm um grande corpo de vida. ea moana ote azalakana e non kuna nenge mikolo kuna na kine komi banam tula omosa sogiwana lobia botoli moan tete na zana problema na tete na na nana nana soukipana mwana de zero a 10 a 100 a sepa na nate a sepa a sepa mama teman na nana senab aktivite bele e sengete falena zana e paske na okene boye msu na nana yemba a fondamenti anto keringo salabi ente anweseen kiten a tigela na mama temanabali deja nasa a sampo sapo nasoayi po tofana ne até porque tamo sempre junte ele ven sempre in casa eo filio eo filio eo filio eo filio tamba zalo kumu tokomi penda deja koshite na emision na biso tokomi dera kumwa na nasuka tokomi deja koshite na emision na biso eh frac simba kori banana eo na fame ko bali deja tu ku ba singela gabisa tina bakombo mama uweza sinabites una bosa ni como na eo wesa wesa a combo ne uweza roosana roosana wesa save mutakou ma ki okomi pendeie kiba baco see o eo 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 O meu irmão, em Bali, não há uma igreja, minha mamãe disse que ele estava lá em Bali, mas quando ele estava na igreja, ele não estava lá em Bali, mas o meu irmão decidiu que ele estava lá em Bali. Esse é o problema. Bom... Porque eu tinha dinheiro a minha vida, o que era isso eu. É meu caso, eu tenho dinheiro para onde se torna, os césar, os amigos, os e temos que mais que sobram. Porque eu tenho dinheiro. Eu tô mesmo com isso, eu e tenho dinheiro com eles. Eu tenho dinheiro com isso. Eu tenho dinheiro com os pais, porque ele tem que ter? E isso é uma vez que ela senta que ela estava com que era um pedido, não era mais uma mulher. E assim, ela fala que ela era uma mulher que ela estava comemorada. E ela fala que ela estava com que era uma mulher que ela estava fazendo com que era uma mulher. Ela estava com que ela estava com que ela era um pedido. Obrigado. Diga, ésta ésta. Dia tem a nação, Já. Está vendo no fundo dele. Essa é a minha olha. Entendem que é a minha filha, não tem mais não sozinho. Tivertos que o mundo tem a vontade para crêter. Você não pode abrir o mundo. É verdade, isso tudo. Mas não, acho que a gente precisa ter uma problemática. E só é a que nós afinkamos, então, se preocuparmos para viver uma coisa que você acessou. Até a palavra. Ele deve deixar de fazer aquilo, é uma fantástica, uma matéria. Uma matéria, é uma matéria de cada cara. Mas como você sabe que vai dividir mais mudar a sua vida? Que se que vai dividir mais uma capacidade... Você está no entendo no arraba, você está no entendo. A casa é no entendo. A casa é no entendo. A casa, a casa é no entendo, Não vai ser lá dentro dele, porque você está no entendo nendo ou não, mas não vai ser, não agora é fora do talabrissão. Mas você tem uma questão que está tudo. É tudo bom. É tudo bom. Aqui, eu tenho a agradecer o de Deus, o de Deus o que a perca muito, não se vai fazer tudo. Pois é, eu sou do que o pai, 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 eu tenho certeza que ele não gostaria, sem esquecer as bactérias que o mestre aqui, Eu sou uma mentora, porque eu não sei se você gostar de dizer que não é isso, é isso. Eu quero agradecer a você, mas eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você, Roxana, que é uma grande, e a minha filha oferece a todos os que eu conheço, Mas tudo é verdade. Tudo é verdade. Vrae! Tchau, tchau!